Eu vou falar, viu? Eu vou chamar ela agora, Samia Maia. Daqui a pouquinho, coladinho com o tambal da gente, tem o com você. E ela vai chegar, ó, ela tá no clima do dia, viu? Ó como ela tá linda, em homenagem a esse dia do rock. Samia, tá especial o programa hoje? Demais! Anne Gomes, o bom é que eu tenho várias e várias camisas de rock, porque eu gosto das camisas. As pessoas perguntam, você gosta de rock? Você gosta dessa banda? Eu não sei nem quem é. Tá que nem eu. Eu sou dessa, sou sincera, não vou mentir, né? Pra ficar bonita na fita, não sei. Aí hoje disseram, ó, Ramones é uma banda nacional. Eu já ia falar que era nacional, não é internacional, mas gente, pare. Não quero saber. Né? Sem informação, não quero saber. Ramones é ótimo, ótimo. Mas a blusa é linda, então pronto. Pois é, eu gosto, então. Forrozeira, mulher, desde que nasci. Mas tem algum assunto relacionado a esse dia do rock hoje? Tem, sim. A gente vai ter uma matéria especial mostrando aí uma loja de disco de vinil, que ainda toca muito rock aqui na cidade. Também tem receita gostosa pra galera já fazer no final de semana, uma massinha maravilhosa aí, um carbonara. Menino, loucura. E tem muita coisa, viu? Muita coisa bacana, porque é sexta-feira e a gente já tá nesse clima. Além dos sorteios de ingressos que continuam, que tá bombando. Todo mundo só fala nisso, nesses ingressos do cinema. Quem sabe, né, você de casa que tá me assistindo agora já não ganha pra levar aí seu parceiro, né, ao cinema. Mas dá pra levar a turma inteira, né? É, viu? O negócio é bom aqui. O negócio tá farto, fartura. Então combinado, ó. Até já, viu? Até já. Um beijo, loira. Daqui a pouquinho tá chegando ela maravilhosa, Samia. E também com o Rafael no Com Você, coladinho aqui com o seu tambaú da gente. Vou aproveitar essa... E aí